O Brasil precisa da união e do apoio dos seus cidadãos. As eleições acabaram e, a partir do próximo ano, teremos um novo governo. Embora uma parte da população não concorde com as propostas do candidato eleito, somos um só país, um só povo e seremos governados pelo presidente que a maioria elegeu. Muitos avanços ocorreram nas gestões passadas, mas também muitos erros foram cometidos. Por isso, os eleitores escolheram uma nova proposta de governo. Aceitar a decisão da maioria é um princípio básico da democracia. Se alguém é contra, não pode querer que o barco afunde, pois todos nós estamos a bordo. Temos que chegar a um porto seguro, independentemente de quem seja o capitão eleito para dirigir o navio. Podemos, sim, fazer oposição para apontar erros e corrigir o curso, mas jamais para sabotar a viagem. O Brasil só será grande quando todos remarem na direção de um futuro melhor, para uma vida digna e honesta para todos.